Salve, salve, MC Rodriguinho, aqui tá o MC Davi, pesadão na gravação, tá DJ Paulinho, aqui tá o Mano Júnior ali também, só de boa, e é o bicho, e é assim ó, manda aquela nossa lá cachorro, como é que tá? É a que tá lá no YouTube, é o bicho aquela hein, manda aí, tava lá no baile, escutando o som bolado, várias novinha maravilhando no regolado, até ir plantar suave, relaxou, saudava me instigar, quando uma se ajoelhou, e logo veio mamando, novinha, tu é maneira, pode me mamar de mim, e faz meu pau de mamadeira, caralho, é o bicho, Novinha, tu é maneira Pode vir mamando e faz Meu pau de mamadeira Ui, delícia Novinha, tu é maneira Oi, pode vir mamando e faz Meu pau de mamadeira Caralho, finalizou não, caralho é uma porra É nóis que tá aqui, o bagulho é loucão E é assim, ó, nóis tá aqui na gravação do videoclipe E as mina que tiver interessada Em participar ainda Dá tempo ainda, hein Semana que vem Os interessados chamam o Paulo Amorim No chat, ou o MC Rodriguinho Ou eu mesmo, o MC Davi, pode ser Qualquer um dos três, é só chamar Aí, ó, quem quiser comparecer E é o bicho Manda um salve aí, mano, o que você tem que falar É nóis, e aí, mas tá vindo pesar, tá ligado As meninas que foram vim É só encostar aí, quiser fechar com nóis Só dar um salve no Face e já era E é o bicho Olha, já falei pra tu Se liga no sapatinho Tá presente o Manu Júnior Tá o Davi, tá o Paulinho Só que o bagulho é louco Se liga, não se intimida Também tá o Rodriguinho Aqui na casa da piscina Caralho E pega essa vibe, ó Novinha tu é maneira Vai lá no YouTube lá Acessa, acessa, acessa lá Tu vai ver MC Davi MC Rodriguinho DJ Paulinho Tava no baile Escutando o som bolado Várias novinha Mandando no rebolado Até então tá suave Elas tão só estigando Quando o Man se ajoelhou E logo veio mamando E aí E aí